Quando olho as estrelas Eu começo a meditar Eu penso como será glorioso O grande dia em que Jesus vier me buscar Pois prometeu vir me buscar Pra nos levar ali pro céu Onde está preparado O lugar onde iremos morar Vejo as belezas deste mundo E me lembro que no céu será melhor Ali não há tristezas e nem choro É ali que eu vou morar com meu Senhor Pois prometeu vir me buscar Pra nos levar ali pro céu Onde está preparado O lugar onde iremos morar O lugar onde iremos morar O lugar onde iremos morar A razão do meu cantar Ele morreu, ressuscitou e está vivo Bem alto o seu nome vou falar O lugar onde iremos morar No mundo de tanta insegurança O lugar onde iremos morar Em que a felicidade parece não existir Ainda existe uma esperança Ainda há motivo para sorrir Tudo que sinto, Jesus Cristo é o motivo A razão do meu cantar Ele morreu, ressuscitou e está vivo Bem alto o seu nome vou falar A razão do meu cantar Há um nome que eu amo demais Este nome não esqueço jamais Entrou em minha vida e eu aprendi a amar Este nome eu não esqueço jamais Este nome é o nome de Jesus Este nome é o nome de Jesus Não há, não há igual Nem na terra e nem no mar Este nome Deus mandou pra nos salvar Por este nome, encontrei salvação E por Jesus receberás perdão Eu era triste, encontrei salvação Eu era triste outrora Agora sou feliz Foi Jesus, foi Jesus quem alegrou meu coração Este nome é o nome de Jesus Este nome é o nome de Jesus Este nome é o nome de Jesus Eu era triste, encontrei salvação E eu era triste, encontrei salvação Eu não esquecerei Não me deixe aqui desamparada Tu sabes que neste mundo há luta e há dor Mas eu confio em Teu imenso amor Mas se me deres Tu amor, ó Jesus Eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei Das Tuas mãos receberei o galardão Quando um dia em Tua glória ir morar Senhor Jesus, com Teu poder me ajuda a caminhar E nunca deixes neste caminho eu tropeçar Mas se me deres Tua mão, eu vencerei E sei que um dia lá no céu eu chegarei Mas se me deres Tua mão, ó Jesus Eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei Das Tuas mãos receberei o galardão Quando um dia em Tua glória ir morar Mas se me deres Tua mão, ó Jesus Tua mão, ó Jesus Mas se me deres Tua mão, ó Jesus Quando vem calhar o dia Eu posso os passarinhos Cantando com alegria Amém. 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 O amor de Deus é incomparável, o seu tamanho é imensurável. Amém. Por seu grande amor criou o mundo e deu a vida de seu filho pra salvar-te. Será que este amor não vale nada? Será que este amor não tem valor? Será que ainda tu duvidas? Eu te afirmo, com certeza Deus te ama. Não fez a linda flor desabrochar? Não fez os passarinhos a cantar, não fez uma criancinha sorrindo? Pois eu sinto em tudo isto Deus te amando. Será que este amor não vale nada? Será que este amor não tem valor? Será que ainda tu duvidas? Eu te afirmo, com certeza Deus te ama. Por que o sol Deus te criou e a lua lá no céu a clarear? É um sinal da mais negra escuridão, iluminando o caminho onde andarás. Será que este amor não vale nada? Será que este amor não vale nada? Será que este amor não tem valor? Será que ainda tu duvidas? Eu te afirmo, com certeza Deus te ama. Eu te afirmo, com certeza Deus te ama. O que as coisas Aliás por quê? A CIDADE NO BRASIL Sei, os sinais já me mostram Que o fim do mundo já se aproxima Os homens já não conseguem controlar-se Está se cumprindo a palavra que Cristo deixou Breve virá, estou sentindo que Jesus virá Muito breve ele vem me buscar Breve virá, estou sentindo que Jesus virá Muito breve ele vem me buscar Na Bíblia sagrada Encontramos detalhes sobre a folga do Filho de Deus Virá até as nuvens com seus anjos Vai levar sua igreja Pra morar em um cano sem Breve virá, Jesus virá Estou sentindo que Jesus virá Muito breve ele vem me buscar Breve virá, Jesus virá Estou sentindo que Jesus virá Muito breve ele vem me buscar A CIDADE NO BRASIL Você que está tão cansado Sofrendo com o peso do pecado Perdeste até a alegria Por teus amigos Por teus amigos Estás abandonado Meu amigo Hoje tu tens a escolha Dá um passo E aceite a Jesus Terás em tua vida Este amor verdadeiro O amor Grande amor De Jesus Sou seco Já não tens Em tua vida O mundo O mundo Já não te Deixa viver Mas olhes Para cima E pense Naquele Aquele Que morreu Que morreu Pra te salvar Meu amigo Meu amigo Hoje tu O amor O amor De amor De Jesus Amor 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 Estou remando o meu barquinho Este mundo quer um arco perigoço Na chapa já estou naufragando Mas com coragem meu barquinho morreram Vai, barquinho, vai Vai, barquinho, vai Vai, barquinho, vai Vai, muito salto, salto, vai Barquinho Jesus Cristo é o piloto Navegando com o menino estou seguro Eu não devo a sonda nem a detestade Mas com Jesus eu terei felicidade Vai, barquinho, vai 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 Por amor nascem as flores A primavera resplandece As folhas caem ao chão E os rios correm ao mar Tudo indica amor Tudo indica paz A felicidade Jesus Jesus é o amor Tudo indica amor Tudo indica paz A felicidade Jesus Jesus é o amor Por amor Por amor Brilha as estrelas Exalo o perfume da flor Todo indica amor Tudo indica amor Tudo indica amor Tudo indica amor Tudo nos leva a Deus Por isso eu amo tanto E louvo ao meu Salvador Você que fez tanto por mim Quando eu chorava de dor De noite você levantava E vinha me acariciar Mamãe, mamãezinha Eu peço pra Deus te abençoar Você, hoje teu dia Eu canto pra te homenagear Mãezinha querida, agradeço Por tudo que fez por mim Seu amor não tem preço Por isso eu canto pra ti Mamãe, mamãezinha Eu peço pra Deus te abençoar Você, hoje teu dia Eu canto pra te homenagear Mãe, mamãe, mamãe, mamãe Que maravilha será Onde salvos irão morar Que glorioso Que glorioso O cordeiro imaculado de Deus Aleluia Que alegria Será Naquele dia Naquele dia Viremos A glória A glória De Deus E a vida E nos Para sempre Feliz Serão os que andaram com Jesus Eu quero ir morar no país celestial do meu Deus Aleluia, que alegria será naquele dia Viremos a glória de Deus E habitaríamos para sempre lá no céu E habitaríamos para sempre lá no céu E habitaríamos para sempre lá no céu